Situação complicada aqui na Delegacia da Polícia Civil Regional em Caicó. Olha só, os presos estão reclamando realmente a situação aqui. Olha só que situação. Pessoal quer transferência, quer sair. Como é que é? Vocês são de onde? Nós estamos de Currajnova aqui, tem de Parelha, tem de Serra Negra. Aqui nós não temos capacidade de nada. Aqui não tem comer, não tem nada. Aqui nós estamos pagando aqui. Nós queremos pagar a nossa cadeia. Agora bota... Ah, na minha cidade tem CDP. Me bota pra lá, eu sou condenado, eu não sou obrigado a estar aqui não. E você é de onde? Eu sou de Currajnova. Currajnova. E os demais? Parelhas. Nós estamos precisando de ir pro Pereirão. Então bota nós pra rua pra tirar serviço. Ou então assim, ralar. Porque nós aqui de manhã não tem café da manhã pra nós comer. Eu não falei com minha mãe ainda, nem com minha mulher. Aí nós estamos nessa situação. Você é 121 homicídio? Não. Qual é o seu artigo? 155 e 214, é, posto legal de ar. 23, tráfico. E os demais querem a mesma coisa aí, querem transferência. Eu sou de Currajnova também, já sou sentenciado também, não tem obrigação de estar aqui não. A família da gente não tem contado, é baixa renda. E a gente tá lá perto, fica mais fácil. Se não tirar nós, nós vamos embora. Nós queremos tirar a cadeia. Agora se não tirar nós, nós vamos sair daqui. Nós sai. Dá um jeito de sair. Nós dá um jeito de sair. Ou nós tiramos a nossa cadeia. Nós juntamos pra tirar a nossa cadeia, nós vamos tirar a cadeia. Agora desse jeito aqui, ninguém não tira a cadeia não. Ou se janta, quando tem, é sobra do pereirão. Se não tirar nós, nós vamos sair. Não tem como estar com a família da gente, não tem como mais falar com a mulher da gente, nem com a mãe. São quantos presos nessa cela aqui? Tem 10 aqui, 10. 10 passando fome. Isso daqui, isso daqui é fome. Essa raiva aqui é fome que nós estamos tendo aqui. A abstinência. Aí, portanto, a situação complicada aí dos presos sentenciados e que querem que a justiça de Corrages Novos, que nos assiste pela TV a cabo, a você aí que nos assiste em Parelhas, aqui em Caicó, que faça uma transferência desses apenados que praticaram crimes, mas que merecem a atenção da justiça. Para ficar próximo às suas famílias. E o apelo feito aqui pela TV União. Com imagens de Jaime Dantas e Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgente.